Megafax celular, olha, toda a linha de aparelhos, mais assistência técnica para todos os aparelhos e autorizada Samsung, Gradiente... Ericsson e Qualcomm. E Qualcomm, então você pode trazer para cá que tem assistência técnica para o seu aparelho também. Agora, se você quer comprar um aparelho, vamos mostrar o que eles têm, olha, todos. E nessa promoção vai pagar em quantas vezes esse preço que a gente vai passar agora? Vai fazer em três vezes sem juros. Três sem juros? Três sem juros. Começa com o Qualcomm, esse para telespe celular digital... Por apenas R$ 1.100. Esse preço em três vezes? Três vezes sem juros. Sem juros, que é um Qualcomm, é pequenininho, é um aparelho lindo, muito usado em todo o mundo. Agora, aqui o Motorola, que é o Multitac. R$ 7,25 por R$ 550. Esse R$ 550. R$ 550 também em três vezes sem juros. Vai tocando em três vezes, fica fácil. E os acessórios, Massato? Acessórios também dá para fazer em três vezes também. Então, vem aproveitar agora. Vai mostrar esse aqui? Esse aqui. Isso aqui é inacreditável. Eu só quero mostrar para o pessoal de casa que é o seguinte, olha. Esse é o novo Startac, para a linha analógica, é o 3620. Ele está aqui e esse aqui é o Startac que você já conhece. Olha a diferença no tamanho. O tamanho da caixa de fósforo, fechou? Uma caixinha de fósforo. Preço. É do tamanho também o preço? Isso aqui eu só tenho apenas 10 peças por R$ 1.250 em três vezes sem juros também. Você quer ficar analógico? Quer um pequenininho? R$ 1.250 em três vezes sem juros. Passa aqui, ó. De segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, sábado das 9h às 18h, domingo das 10h às 16h, na Oscar Feire, 1568. Telefone aqui, Massato. 3068-9966. Roda Consolação 2888. Telefone lá. 3068-8188. E lá na Vila Carrão, Conselheiro Carrão, 2326. 293... 4646. Megafax. Legenda por Sônia Ruberti